e aí pescadores bom dia para vocês aí ó aí um peixinho já fisgado aí ó só aqui meus companheiros pescando vocês não gosta de pescar nós gosta aí ó curte aí ó o rio são francisco aí com todo mundo aí ó pescadores companheiros aí fica aí só só aproveitando nós aí ó só aproveitando a nossa visão aí nossa pescaria